E aí Eu sou você trauma Não, não, amor, pô, esquecei Eu tô atacando ele lá, ó Não pode interromper não Ah, tá vendo? Eu nem rei ataca, moleque Não, não... Cara, é muito ruim, tem uns três regs aqui dois sub, velho Boa noite, MJ Que viagem, velho A gente é o rei dos Teniel, né, cara Não tem bicho aqui É, contra a Dillo tem Tem pouco bicho que peite, assim, entrando no mato Ó os Uta ali, querem um Ataque contra a Clã de Uta Tem Halo também Ah, tem Halo, eles tão matando o Halo Não, eles tão over a pack Mixed pack Não, dá não, então Bora Ih, tamo em zero Tamo em zero mesmo, cara Eles mataram aqui um bot, foi? Vai matar um bot, velho Tu acha que dá, velho? Peraí É um Halo? É um Juve Vai matar um Juve aí Ui Corre, né? Outra atrás de mim Nossa, eu escapei Fé dentro do Halo, velho Eu vi Porra Eu vou morrer antes de eu crescer Ai, mano, em mim, cara Eu tô fugindo Sua porra Tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo Foge Cadê tu? Deita, deita Deita, velho Deita, calma Devei uma de um Uta, velho A agenda de correr se você toma de Uta Pura em pé Pura em pé, pô Rapaz, eu sabia que ia dar merda Tu levou do Halo, foi? Eu acho que eu levei do Uta, velho Tela 3, será? Não Eu levei uma do Uta e fiquei tela 1, porra Tela 3 Tá com duas gotas? Se tiver foi dual Uma só, eu desviei É que tu fica correndo, cara Se tu não parar de correr, tu vai morrer Peraí, é doido, né? Morro nada, pô Respeita Uma do Uta me mata, cara Se tu ficar aí, deita aí logo Eu levei uma do Uta, mas fiquei... Tô de boa, velho Ele veio correndo de lá até que puder Esse Dilo não tem vida, pô Não, eu fiquei com tela 3 na hora lá, meu filho E tu já curou o programamento? Não, tô só... Eu acho que eu levei uma do Uta Que tu fica com os de deito agora, velho? Eca, relaxa, o Dilo cura muito loucura Se não é mais de boa, velho Tô com... Tem cura em pé 0,5, pô Não, tu me tomou... Tu tomou mais 3... Dois morgês de Uta, então, cara Não, só tomei duas gotas na hora, não? Não Pera aí Então pode ter sido Fala, então, cara Bora encontrar o... 2 gotas, filhotinho Sei lá Sei que eu me encerrei, mas tudo bem Eu morri de tudo geral Correu, Leandro? Não Respeta, rapaz Respeta Sou tu pra tá morrendo à toa Mas quase morreu, né? Só fala Por aqui a pouco eu tô dando de fome, velho Mas rapaz, tu não com... Tinha... Tinha umas 80... Tinha 80 carcaças de Rex com a gente ontem... É... Na última vez, tu não comeu nada, velho Não Que passei, porra Tô fazendo uma... Rapaz, aqui no final ontem Subi de graça aí, né? Coisa linda, né? Rapaz Eu tô indo pra onde Deu atrás desse homem, meu Deus Ele não par de correr Tô querendo saber, cara Aqui é... Ai, isso também te grava Porra, maldito Tu vai me agradecer Giga Subi aqui, cara Não, tá de brincadeira Eita boa Giga Subi aqui, cara Caraca Tão fudidos É um Giga Subi Não, tá fudido um Giga Subi Vamo lá Ah, eu achei que ele tinha pegado vocês de surpresa Boa Deixa eu filmar isso aí Cadê? 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 Tá vindo, ela tá vindo Não pode usar reshade aqui, né? Não Tá vindo torrinho Ah, Didino, relaxa Mas se os cara não sabem da minha live, não tem como eles verem Tá se breando no mato Tá aqui do meu lado Tá no meio do mato aqui, hein? Cadê? Cadê? Deixa que eu vejo pra vocês, eu tô com reshade Ok Cadê? Tá sangrando em loucura mesmo? Não sei de recheio não, cara Nós estamos no ativismo, só o filé, caralho Cadê? 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 Sebaixão, manda a gru pra ele Ai, cara Que susto da porra Que susto da porra Eu treme tudo, cara É, velho Mas é normal tu treme Não, o cara inventou de dar esse grito enquanto eu tava em cima do Giga, velho Quase que eu tive um infarto Pronto, pronto Ah, porra Hum, o Gino tá nervoso Peraí, rapidinho Espinha em algum lugar Não, ele não pode interromper, né? Não é, não é, na verdade Aqui não interrompe o engage não, você vai Tá indo pro mato, tá indo pro mato Mas é linda Só sangrar, olha Tá tudo ferrado já aqui no meio Pô, já mordi, já mordi Th, cuidado, Th Já mordi mais 3 nele Será que é hit kill ou não, né? É É sim, é sim Confia não Ele está muito mal Onde é o maldito? Se teveu ainda mais Se teveu na mata Deitou, deitou, deitou Não é bot não? Cuidado, cuidado nessa brincadeira É ele aqui, cara É não, mordi Tá deitado Levantou, levantou, levantou Tô vendo ele aqui Tá na tua direção Tá andando, tá andando Quantos gilos pode aqui, pessoal? Oito Ih, caralho, então a gente vai fechar a cal Tô vendo ele mais não, tá vendo? Também não Vou passar correndo aqui Tem que falejar, se ele não morreu Não Viciar aí, produção Você morreu Para aí, já pô Não dá pra ver O lago tá atrapalhando tudo Passar e morder, não vê Não vejo giga, não vejo sangue Ah, eu vi Eu acho uma olhinha ali Tô vendo, tô vendo Tô vendo aqui um negócio Mordi de novo Mordi, mordi Tá vindo? Sei lá, só vi uma olhinha brilhando Tá vindo, eu acho Tipo, tem piso Ó, tá pisando, tá andando aí Ah, tô vendo aí, amigo Tô vendo, você tá aqui onde eu tô, dá pra ver Deitou? Deitou Eita Eita, pô Aqui, ó Morreu Morreu Certeza? Eu acho que não morreu, não Vem aí, pô Entra na boca dele Morreu de bunda pra cima Que morte mais feia, velho Falta de respeito Ele morreu de 5 Ele era grandão? Dava uns 200 quilos De cara Eu acho que não era, não acho que era sub-full, não Coisa assim, mas não deu pra ver a mensagem toda, não Porra, tá muito devagar, TH Muito devagar O que que ele falou ali que era confuso? Eu também não vi, não Muito devagar, TH Quase que simultaneamente Reminder é tipo, relembrar É, relembrar que é engraçado, é divertido ver pessoas lutando Mas eu não captei o resto da mensagem, não Opa, achei alo Opa Opa, onde? Aqui mesmo Ah, tô vendo Tem carcaça, Leandro Tem carcaça, tem carcaça Porra, Leandro Levou de graça, velho É pô, esse alo É diabo pra carcaça, pô É pô, esse alo não, pô Pô, vocês são um foda, hein Tô correndo Era a carcaça de ava, Leandro Ô, Toninho Isso é um foda, hein Socorro, vamos lá Levei de graça do alo Tem que ser 3 só, Toninho Não pode grudar assim não, safado Verdade, né, cara Cara, levou de graça do alo, maldito É Não deu mais pra ele não, cara Deixa de falar Esqueci que não foi mais grudar É muito estúdio, pô Eu tô 82, eu não posso me aproximar não, né Ele me pega Caraca, você foi enxerguei Tá falando que tá com o rollback esse alo Esse alo tá com o rollback Cadê ele? Pode deitar, deita aqui, ó Eu tô vendo ele não Ele tá aí pro meio da mata É, não é ful não, cara É ful não, mano Curei Cadê? Ah, achei, achei Matei Matei o alo Caralho Eu levei uma de graça Se fosse ful, tinha me ferrado Rapaz Toninho Tá com o carcaça Caraca, o ego passa direto Tubarão, esse aqui é o... Mas tu foi, Leandro Tu passou direto na boca dele, cara Ah, mas eu não tinha pra onde eu sair Ficar preso, pô Ele pensava que tava com o carcaça Eu nem mordi Você tava com o carcaça O cara nem me morder, pô Mas, rapaz Eu vou te falar, viu, Toninho Valeu É, eu queria ir de carro Cara, foi mal Eu queria que tu morresse pra gente pegar logo Hum, entendeu Cerato, cerato Cerato, cerato Cerato, cerato É o cerato que eu falei mais cedo Ah, e quando a gente tiver se divertindo de deal aqui A gente continua Quando a gente morrer, a gente vai de carro, né Certo, olha o chat Não precisa alterar a tua voz, não Tô... Tô alterado E aí, ô Filho da puta Ele falou que tá de mão Ah, filha da puta Vai deixar, Leandro? Vai deixar, deixa Vai deixar, deixa O cara... O cara teve o trabalho de abrir o Google Traduziu Pra traduzir Deixa ele... Se esforçou muito Deixa o menino Cara, não É, deixa Aí ele pode se levar a BAM Por... 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 Como é que fala? É... Discriminação Com pessoas com problema mental Aí eu ia achar graça, ó O cerato tá por aqui, ó Aí eu ia achar graça Se eu levasse um BAM Por causa disso Cadê o cerato? Cerato, cadê? Ah, ali em cima, na pedra Ei, tem bicho ali na pedra É na pedra É cerato Não é full não, pô Só tem um... Ah não, é full sim Aí deslogaram Vamos examinar Tem um Não, tem outro Tem outro É Juve O outro é Juve, pô Cadê? Não, pô É adulto ali, deitado, né? Não, pô É adulto ali, tu se ferra, pô É adulto, tá Olha o furo Vai, foi Morrei, foi Já era, o furo morreu Não fui Eita porra, não quebra a perna Ele tá com a perna quebrada também, foi É ali, pra chegar ali tem que quebrar a perna Ele tá com a perna quebrada Ele tá com a perna quebrada Ele vai quebra a perna O problema é que ele ia sair, cara Tu vai sair por onde? Pulando Ih, morreu, Thiago Levei uma Eita, dei Deu duas, tá morto E vai morrer Eu? Vai, Leandro Vai, Leandro Se tiver duas tu morre Tá ligado, né Leandro? Já parei Já curei o sangramento Automaticamente Depois de ter ele deitado Não é full, não Esse cerato, não Não, mas Deixa aí, então Pegou a tela 3? Ou a tela 2? Pegou a tela 3 Então ele é full, sim, pô É porque o blitz tu não Ah, o cara não tá abrindo É, então vamos embora Deixa aí, deixa aí Deixa aí Deixa aí, deixa aí Ele vai morrer Ele vai deslogar, pô Ele vai morrer aí em pé Deixa aí Senão não vai ter que comer Pô, ele não quer brigar É, tu tá fodre Vamos aqui no Lago das Três Pedras Deve ter alguma coisa E tem água aqui não, né? Tem Aqui em cima Mas agora não é, né? Não, quer matar um Giga, maldito do Fury Tinha que matar a droga do Drill, né, cara? Tá com o Spear, ele tá com o Spear Giga é solo aqui em mim, pô Galera, tem algo que transforma vocês, galera No bot Cuidado aí, cuidado aí É um Dilo sem grupo Tem um Dilo sem grupo tá atacando Ah, o Dilo tá atacando aqui Pode interromper não O Giga tá em mim, pô O Giga tá em mim Bora pegar o Giga, pô Bora Ele tá ali na tua direção, hein Ai, corre Se for pra morrer, mais pra esse Giga aí, cara É pra mim, está aí, né? Ai, eu tô escutando os trotão Bum, 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 bum Tem uma espina aqui no bot O Giga tá de cara pra mim, véi Saiu outro Rex do mato aqui O Giga tá correndo É, eu não tô entendendo nada aqui, ó Cuidado, T.H Tá bem aí, T.H Cuidado Vai deitar Morre Mordi três meses Boa, boa, boa Boa, boa Por que que ele deitou? Mal Ih, vai começar a explorar, será? Ó, gritou ou dá, gritou ou dá Tá o quê? Cadê o Giga? Tá aqui com o T.H. Aqui com a gente Tô pegando esse Tamina aqui Tem que recuperar um bom do meu Tamina também Que é muito baixo Põe em pé Vai indo no trote É isso que eu tô fazendo É isso que eu tô fazendo Essa brincadeira tá legal aqui não, véi Ai, tem um Rex deitado aqui Tá ali com o Leandro, bicho Cadê os caras pra passar mordando na lateral dele aí, pô? Tá me seguindo? Tô pegando Stamina aqui Ah, dá certo Isso Tô pegando, velho Tá Tô vendo mais goto aqui no chão Vai morrer todo mundo desse Giga aí Fui Fui! Fui Ainda não Dá medo demais Fui 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 tá dando muita ideia isso aqui, cara Mas vamos, vamos ser chatos Vamos perturbar ele Vamos perturbar, relaxa, relaxa Lá de agonia aí Ele vai querer deitar Olha, de... Ih, travou na árvore Ele tá onde? Eu não tô vendo Ah, tô vendo Tá aqui na nossa frente, cara Se ele vim na minha direção aviso que eu tô... Se informar melhor, se mata aqui eu não consigo ver Ele tá aqui com Leandro e TH Vai um pouco, vai se afastando Deixa ele se afastar um pouco Deixa ele não ver os passos Deixa ele se afastar um pouco Deixa ele pegar disso Agora eu perdi, velho Perdi, cara, deixa eu se afastar Ele tá no bot aí Sai, sai, sai Tá no bot aí Tá no bot ou deitor? Tá no bot, tá no bot Eu não tô vendo não, velho Tô vendo só os dentes dele Nem nada, tô vendo Ah, tô vendo, tô vendo agora Acho que ele veio Tô vendo o saídinho com o gato dele Não, tá no bot Tem que ir pela lateral Tem que ir pela lateral pro morder Eles vão misturar nesse mato aqui Não, tá no bot Eu não sei, cara Ah, agora eu vi Tem que ir mais pra lá, Tony Mais pra lá, mais pra lá E passa no meio dele Não, ele tá no bot essa praia Mas passa e corre pra trás, mano Isso Ah, se tu vim reto e vim então Aí dá no rabo dele, pô Aqui onde eu tô mesmo? Tá certo? Se você vim reto Você dá direto no rabo dele Mas toma cuidado na saída, pô Pera aí Não pega, não pega Não aí, não aí não Na outra, pô Tava ligado não Ó, tá saindo Olha eu Eita porra, Leandro Não tava ligado Não tava ligado Agora eu tô Agora eu tô Deixa eu Não, eu vou por aqui Eu tô Lá vem, lá vem, lá vem Pegou Pegou Caralho Tô sem stamina Meu coração tá na boca, velho Morreu alguém? Não, não Ele deu um mole do caralho Mano, que assustador isso Ele não tava no bote, caralho Morreu, Leandro? Não, eu tô aqui, porra Cadê ele? Tá aqui comigo Eu e Tarninho Eu corri como não houvesse amanhã Eu tô levantando a stamina aqui pra ele Fica trotando, cara Ele tá sendo a pedra ali? Não, Rex Peguei o Tarninho Tá andando Caralho, do susto, maldito Susto, cara Porra, Leandro morreu Se ele continuasse seguindo reto Eu acho que ele se alcançava Mas por isso eu saí no meio da floresta Cadê ele? Tô vendo não Tá aqui, ó Aqui na alberta agora Aqui na alberta Oi Existe o Dinobot aí na frente Não, não pode interromper em gauge não, rapaz Foda, né? O jeito que esse bicho vira não tem brincadeira não, pô É, então mano, pô Vai de frente Não acertei Não tomou, pelo menos Não, é É que tentar um chamar atenção assim E o outro tenta pegar a traseira dele Faz manter a stamina alta trotando, rapaziada Então É, véi, tá difícil morder bicho de jeito demais Tamo tentando E muito rápido E muito rápido Ele também tá loucaço Ei, não deixa ele chegar muito perto não Que ele buga pra frente também, viu? Ui Ele pode morder vocês aí De longe de acertar Ele gira na hora, cara Ele sabe o bug Ele não matou Ele tá usando o bug aí Quando ele morder ele... Ele tá salgando, será? Não sei Ele ganhou já Eu acertei três mordidas nele, véi Já parou, pô Essas três mordidas Já dá uns seis de blitz nele O dele não gruda não, véi? Não 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 Tá ligado não Deixa o giro pra caceta, véi Olha isso Ele é muito rápido Ele também não é burro Ele não tá no bot, véi Agora eu perdi Bote de novo Ele tá virando pra mim Bote pra mim Virou pra cá Tá com o bote bugado Ai, perdeu o bote Perdeu Tá não Perdeu não aí, ô Leandro, porra Perdeu o bote Perdeu não, pô Perdeu Perdeu Ele perdeu agora Mas ele tinha bugado, pô Ficou na pedrinha ali, ó Não é, cara Se for pra morrer... Não vai Não, não comece não, Daniel Vocês vão brigar com outro cara Que tá bugando o bote Imagina mordida, pô Vamos desistir disso aqui, rapaziada Tem que pegar muito cara É, isso aí não dá não Não vai dar não Bicho, gira demais Tá girando muito Pode comprar um resto Não, 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 vamos contar um resto Pode comprar um resto Toastê Toastê Tostê Tostê